Música Aí pronto, aqui vai ser... Nossa, eu esqueci contra quem que foi a terceira rodada Ah, foi contra um senhor lá, que eu esqueci o nome dele, é... Puts, qual que é o nome do cidadão? Pera aí, deixa eu olhar aqui no WhatsApp Acho que é bom Né? Pera aí Segunda roda Ó, é que no grupo aqui de outros casos tem trocentas mensais Deixa eu achar a segunda rodada aqui Na primeira eu ganhei do Vitor Soares Na segunda eu ganhei de pretas do Antony Gabriel E agora na terceira Eu joguei com Jair Augusto dos Santos É... Aí na quarta eu joguei com o Ricardo É... Joguei de pretas contra o... O que é o nome dele completo? Ricardo Menezes Aí na quinta eu joguei com o Daniel Rodrigues de Souza E na última com o Ellington Rocha Então agora a gente vai ver a partida com o Jair Augusto da Silva É isso? Do... não Jair Augusto dos Santos Que foi um torneio em Montes Claros Mas apareceu a galera de Januária De... Janaúba E outras cidades aqui perto Então pronto Vamos lá Vamos ver se eu consigo Deixa eu até virar o tabuleiro Já que as pretas sempre vão ficar pra esse lado Eu estou de branca Só lembrando É óbvio Vocês estão vendo Eu vou jogar meu peão dama Ele vai fazer em dia da dama Se não me engano A gente está falando alguma coisa Acho que ele está perguntando o relógio Deixa eu ver Eu acho que a gente jogou Foi assim Eu julguei esse Ele fez esse Eu acho que esse vai ser o início da partida Aí ele jogou bispo S7 E eu fiz O cavalo C3 Foi uma das duas aqui Deixa eu lembrar qual que foi Eu acho que foi cavalo C3 Não foi? Aí ele ropou ou roquei Acho que foi a 5 Vamos ver Está acelerado o e-mail aí Mas como era torneio rápido 15 minutos de knockout Vai entrar na índia da dama D4 A posição Vai chegar nessa posição Que está aqui na tela Fiz cavalo F3 Para evitar ninso índia B6 Então Índia da dama Nessa posição Ah eu fiz cavalo C3 Então ali Aí ele rocou E aí eu pensei Se rocava Pequeno Ou se Tardava um pouco O roque pequeno Eu decidi rocar pequeno mesmo Ele vai jogar Aqui nessa posição Ele poderia jogar D5 Ou C5 Talvez fosse melhor O D5 Acho que é mais crítico Ele vai jogar Aqui cavalo A6 Aí eu fiz D5 Ele jogou cavalo A6 Eu fiz D5 Aqui eu acho que ele tinha que lutar pelo centro O cavalo A4 também é uma jogada boa O cavalo A6 é impreciso Aqui eu fiquei calculando Se jogava D5 Ou o lance preparatório Né Essa posição já não é teórica Né Então tipo O cavalo A6 é É estranho aqui Aí eu fiz D5 Que a ideia é matar esse bicho Será que o computador gostou? É Depois que eu joguei Que eu vi que tinha um bicho B4 Que fica incomodando Aqui é bem chata Essa jogada Se ele jogasse Ia ser um pouco incômodo Né Aí o que ele fez? Ele jogou Torre 8 Eu acho Ah Torre C8 Aí eu fiz E4 E agora eu tô montado Né Essa posição Ele jogou D6 Essa posição Eu tô completamente montado Aqui Porque deixou fazer um centro ideal Aqui a posição É Tá muito absurda agora Né Ele vai jogar D6 Se não me falha a memória Porém que ele tá com o braço na frente Aí na câmera Mas acho que ele jogou D6 Porque ele ficou muito encolhido Né O centro das brancas Tá muito dominante Aqui Né Se jogar na praça de alimentação Atrapalha Cara Óbvio que não é o lugar ideal Né Mas É Tava até tranquilo Não tava barulhento Geralmente se tivesse música ao vivo Aí seria um problema Né Mas não tinha Tava de boa E outra É importante ter esses torneios Pra divulgar Sabe o xadrez A gente não pode ficar fazendo Torneio só em lugar isolado E tal Com acústica perfeita Senão a gente acaba Dificultando a promoção do xadrez Cavalo D4 Ameacei aqui Aí ele tomou E eu tomei assim Pra manter o centro forte Né E ainda ganha essa possibilidade Né Aí ele vai jogar Acho que agora Cavalo C5 Aqui sempre tem que tomar de C Viu Pra manter até essa coluna aberta Aqui Aí acho que ele vai jogar Cavalo C5 E eu vou jogar B4 Acho que foi assim A partida Ele voltou Ou foi algo parecido Deixa eu ver Ah Pode ser que torre 8 Ele jogou cavalo C5 Eu fiz B4 Cavalo D7 Joguei esse Aí ele fez torre 8 Valeu Aras O que? Espera aí Deixa eu ler esse nick Aras Balabanian Ué Isso aí não é o nome De um personagem Não sei Antigo Mas valeu aí Pelo Prime Aí eu fiz Dama B3 Ele fez torre 8 Se não me engano Joga Dama B3 Mulhas Momulhas Poderia ter tomado Peão de E6 E depois cavalo D4 Só que eu preferi manter A tensão central Sem trocar peça Entendeu? Que as trocas favorecem Tipo assim Obrigando ele a trocar Acaba melhorando O meu centro Mas eu poderia ter feito O peão de E6 Que você perguntou aí Aí ele fez cavalo E5 Ah e não jogou torre 8 Ele jogou cavalo E5 E eu fiz F4 Não precisa de ter medo Disse aqui Isso aqui é bobagem Eu posso simplesmente Tirar o bispo E aí ele voltou para cá Acho que ele voltou para cá E aí eu fiz H3 Eu acho Para controlar essa casa Acho que foi assim Tenho certeza Eu estou tentando lembrar Aos poucos Aqui a partida E lá atrás Vocês estão vendo O Elton Rocha Jogando com o rapaz Ali de camisa verde É Agora o Elton Rocha Está tampado ali Mas o Elton Rocha Está Ah peraí Eu não joguei H3 Peraí Peraí O que eu fiz aqui Ah eu joguei cavalo C6 direto Essa jogada é interessante Porque eu dou um duplo Só estou conferindo aqui Eu acho que está certo Eu dou um duplo E aí eu obrigo ele a tomar E aí quando ele toma O cavalo só tem uma casa E aí eu jogo B5 E ele está como se fosse Com peça a menos Esse cavalo não joga Aí acho que ele vai jogar A6 Vamos jogar A4 E aí eu matei O cavalo dele O cavalo dele está Totalmente dominado É como se fosse Uma peça a menos Aí ele vai jogar Aqui acho que torre é 8 Tenho certeza Vamos aguardar Aqui um pouco O problema Dessa posição das pretas É que ele não lutou Adequadamente Pelo centro Ele ficou Numa posição ali Muito restringida Deixou meus peões Ganharem Ah ele jogou A5 aqui Tentou fechar Mas agora Ele está com a peça a menos Esse cavalo Quer dizer Já estaria Aí aqui Eu acho que eu vou jogar H3 Para controlar G4 E poder desenvolver O bispo aqui Calmamente E não levar Cavalo G4 Aqui a poção dele Já está perdida Estrategicamente Não tem muito O que fazer Ele vai jogar Torre é 8 Agora E eu vou jogar Bispo é 3 Ah bispo é 2 Para jogar assim Aí está É aqui Aqui ele está Totalmente Dominado Espera aí O que ele fez Aqui que eu voei Aqui Espera aí Ah ele jogou H6 E eu fiz Torre é 1 É porque o ideal Seria a câmera Estar um pouquinho Mais para a direita Aí não tamparia O braço Mas Era difícil Calcular tudo Cavalo H5 Eu fiz Cavalo D5 E defendi Aí aqui vai ter Um detalhe interessante Ele toca no peão Ele esqueceu Que a dama defendia E aí ele Ele mesmo assim Ele jogou com a peça A famosa peça tocada Peça jogada Ele viu que Mesmo assim ele jogou Ele fez o correto Quando você toca Na peça Você tem que jogar Em campeonato Na verdade Sendo bem sincero Como a minha posição Já estava esmagadora Se ele Movesse outra peça Eu não ia reclamar não Viu Mas se eu reclamasse Estaria no meu direito Se ele Aí Ele A gente jogou Essa posição Tomei de bicho Passar para o ataque Aqui ele fez Torre 6 Esse Esse Joguei esse Esse Ele fez dama g5 Troquei Troquei Tomou Tomou Duplo E ele abandonou Vai ser assim Um desfecho Mas assim A poção Já estava muito Muito perdida Ele vai tentar Tipo Esse cavalo Esse cavalo dele Foi o problema Estratégico Da partida Foi um dos problemas O outro problema Foi não ter dominado O centro Não dominar o centro É uma coisa Complicada Porque aí Você vai ser esmagado Pelos peões O oponente Aí chegou Na sequência Que eu falei Troquei as damas Peguei a torre Deu dupla Ele abandonou Aí ele abandonou E aí a gente vai analisar Quer dizer Eu vou dar uma instruçãozinha rápida Para ele Porque ele deveria ter lutado Mais pelo centro Mas bem Deixa eu ver aqui O relatório da partida Só de tocar na peça Já tem que mexer Exatamente É o seguinte Eu vou até mostrar Rapidinho Olha Eu fiz 93,6 Ele fez 83 Olha O momento Que ele toca Na peça É esse aqui Só para explicar A regra Apesar assim Só para deixar claro Ele já está perdido Aqui E como eu tinha vantagem De tempo Estava muito ganhando Eu nem ia estressar Sabe Mas assim Se a gente for falar De regra É o seguinte Ele tocou Ele pegou E tocou no peão Vocês vão ver aqui Mas assim Não teve problema Com ele Só para deixar claro Mas é que Digamos se ele falasse Ah não toquei na peça E tal Eu já vi muito tipo De problema assim Aqui mais ou menos Aqui mais ou menos foi Aqui ó Ele tocou no peão Não sei se dá para enxergar direito Ele tocou no peão Porque ele esqueceu Que a dama estava defendendo Quando eu tirei o cavalo Mas assim Mas assim Como vocês viram Ele tomou o peão Ele assumiu o erro E está tudo certo Entendeu Ele fez a atitude correta Porque assim Quando ele toca no peão Das brancas Só tem uma jogada possível Em relação a esse peão Que é cavalo Toma peão Não existe outra possibilidade Se ele tivesse talvez Outra peça Que pudesse capturar O meu peão Aí ele poderia pensar Mas no caso Ele só tinha o cavalo Então ele é obrigado a tomar Entendeu Porque a regra de tocar E jogar Ela vale tanto Para as suas peças Quanto para as peças oponentes É o seguinte Se eu tocar numa peça Do oponente E essa peça pode ser capturada E for uma jogada legal É Você é obrigado A tomar a peça do adversário Ah mas eu vou entregar a dama Dane-se Pensasse melhor né Agora A outra possibilidade é Eu Não toco na peça do oponente Eu toco na minha peça Por exemplo Ele toca No cavalo dele Ele não tocou No meu peão ainda Digamos que ele tocou No cavalo de H5 Ele ainda não seria obrigado A tomar o peão Porque o cavalo Pode voltar para cá Pode tomar o peão de F4 Pode tomar em G3 Mas se ele tocar no cavalo de H5 Ele é obrigado A mexer com o cavalo Entende? Essas são as regras Do famoso Tocou jogou né Então quando ele toca No pinhão Ele já é obrigado A tomar Entendeu? Mas assim Isso aqui eu só estou explicando A questão da regra Não teve estresse nenhum Na partida Ele nem Nem cogitou Sei lá né Mexer com outra peça Mas eu É bom deixar isso claro Porque em torneios Já vi esse tipo de problema Não comigo até Comigo eu acho que até Nunca tive esse problema Porque não teve Digamos nenhum cara de pau Assim Tocando uma peça E tentando jogar com a outra Mas eu já vi acontecer isso aí Já vi situações Bem desagradáveis Assim O cara ficou negando Até a morte E Teve uma situação Que eu vi Que era o seguinte Estava jogando O Frederico Gazel Mestre feed De Minas Contra José Antônio Neri Mestre nacional De Minas Que anda até Meio sumido Engraçado né Tava jogando os dois Era um campeonato Pensado Do batalhão Da polícia militar Em Minas Gerais Em Belo Horizonte Era uma etapa Do campeonato mineiro Eu tava jogando Se não me engano A mesa ao lado Ou muito próximo Aí nesse momento Crítico Eu tava em pé Vendo as partidas É tipo Eu não sei se minha partida Já tinha acabado Ou se simplesmente Eu tava em pé Porque era a vez Do meu adversário Beleza Aí Na hora que eu chego Por coincidência Eu chego pra ver A partida do Gazel Com Neri Era até um final De dama e peça Contra Dama e peça Ou era Dama e duas peças Sei lá Tipo Eu vou chutar aqui Tipo Dama, bispo e torre Contra dama, cavalo e torre E vários peões Pra cada lado Era alguma coisa assim Na hora que eu cheguei Pra ver a partida Eu falei Ah deixa eu ver Se tá interessante A partida Gazel Contra Neri Na hora que eu chego Era a vez do Neri Neri que tem história Em Minas Né Felizmente a maioria Das histórias São meio ruins Mas enfim É Na hora que eu chego Pra ver a partida É O Neri Toca Acho que na dama E na hora que ele Toca na dama Tipo assim Foi coisa rápida Foi tipo igual Aqui o episódio Aqui do peão Sabe O Neri Tocou na dama Tipo E meio que levou Um choque Fez tipo assim Tuto Tocou Porque se ele Movesse com a dama Ele ia perder A partida forçada Eu não lembro Qual que era o golpe Que ele ia levar Aí ele tirou E ficou assim Pensando Dando aquele migué Né E na hora O Gazel Tipo olhou pra mim Assim Tipo Né Eu tava de espectador Né O Gazel Olhou e falou assim Tipo A gente meio que Teve uma comunicação Mental Tipo É como se o Gazel Tivesse falado pra mim Será que ele vai Tentar mexer Com outra peça E eu respondi mentalmente Eu acho que vai Aí eu fiquei Só olhando Né Aí eu fiquei Só olhando Assim Acho que Até me afastei Porque Meu adversário Já devia ter jogado E eu fiquei olhando De longe Na minha mesa Que tava próxima Aí eu fiquei Só olhando E o Gazel Lá de longe Lá da mesa dele Olhando pra mim Tipo assim O Neri Ainda não jogou Né Tipo Vai tentar Dar o Miguel De mover Com outra peça E a gente Tendo essa Comunicação mental Claro que isso É só uma brincadeira Não teve comunicação Que eu não faço Telepatia Aí É Aí eu de longe Olhando Eu nem tava Presta atenção Na minha partida Eu tava só Querendo ver O desfecho Dessa situação Aí o Neri Tenta mover Outra peça Sei lá Porque se ele Movesse a dama Ele perdia Ele moveu Outra peça Aí o Gazel Parou o relógio Chamou o árbitro O árbitro Era o Júlio Apertosa Só que Aí É complicado Esse tipo de situação Porque é o seguinte A gente entra Numa situação Que primeiro O O árbitro Ele teria que estar presente Como o árbitro Não é um ser Onipresente Ele não vai conseguir Estar em todas as mesas Ao mesmo tempo Talvez o árbitro Estava resolvendo Um problema Em outra mesa Não tinha como ele estar É tipo Sei lá Trinta mesas O cara vai estar Não vai estar em todas Às vezes Sei lá O cara está no banheiro E aí acontece Esse problema Entende? Aí fica uma situação Assim que fica Palavra de um contra o outro Aí o pessoal pode perguntar Ah, mas e a testemunha? Por que que não chamou o Molina? Se não me engano O Gazel até falou Ah, chamou o Molina Mas aí o Júlio já falou Não, mas tipo Não pode ter testemunha Numa situação dessa Por quê? O Neri, por exemplo Poderia alegar Não, o Gazel e Molina São amigos O Molina vai querer Beneficiar o Gazel Entende? Poderia ter essa Essa Alegação, né? E aí Por conta disso Testemunha meio que não vale Isso assim Eu estou falando É Eu posso até estar falando Alguma regra errada De arbitragem aqui Mas até onde eu sei É assim que funciona, viu? Porque se não É muito simples, né? Está jogando o A contra o B Aí tem um problema Qualquer de arbitragem Aí chama a testemunha C Que a amiga de A Ela vai querer beneficiar o A Tipo Estou falando pessoas De má índole, né? Por exemplo Se eu fosse má índole E me chamassem como testemunha Ia puxar a sardinha Para o meu amigo Ia falar Não É É Eu vi lá E tocou o pé Entendeu? Mas Então por isso que Esse negócio de testemunha Numa situação Eu não sei como é que está a regra Hoje em dia Mas até onde eu sei Continua sem valer E aí no fim da história Fica a palavra de um contra o outro Entendeu? A não ser que tivesse Sei lá Igual hoje em dia A gente tem câmera Por exemplo A câmera aqui Que eu filmei Talvez poderia ser uma prova Né? Se o meu adversário Entendeu? Que no caso Não precisou, né? Porque Obviamente A pessoa aqui Fez o correto Entendeu? E aí no fim Da história O que aconteceu? O Neri Negou até a morte Que tinha tocado Na dama Se não me engano Era a dama Que perdia Moveu O gazel Ficou puto Da vida O árbitro Não pôde fazer nada Não puderam Chamar eu Como testemunha Porque eu seria Uma testemunha Vamos dizer assim Suspeita, né? É Mas que fique claro Eu falaria a verdade De qualquer forma, né? Então é E aí ficou a palavra De um contra o outro E mandou jogar a partida Com o Neri Movendo outra peça E fazer o que, né? E aí Pra justiça Do xadrez O gazel Ganhou a partida No final Ainda teve falinha Do Neri Que o gazel Me contou Tipo assim Ah, eu não sei Tipo assim O Neri Tentou dar aquele migué Eu não sei Se eu tinha tocado Na peça Aí o gazel Só respondeu assim Não, Neri Você sabe O que você fez Não fica dando Onde migué Pra cima Valeu Tuco Esse nick Tem algum Duplo sentido? Espero que não Tuco Eu vou ler assim mesmo Tuco Sequela Acho que não tem Duplo sentido Se tem É um duplo sentido Ninja aí, né? Valeu por se inscrever E comprar Então esse foi um caso Antigo lá Que eu lembrei aqui Por causa dessa questão De tocou, jogou Mas que fique claro É igual a frase aí Que o Guilherme Acabou de postar Quando os homens São justos Não As leis são Não Quando os homens São justos As leis são Inúteis Quando os Quando os Corruptos São necessárias Na verdade a frase Não era bem assim Não era? Agora eu fiquei na dúvida Mas enfim É tipo assim O ideal seria Nesse episódio Que eu contei O Neri Ter sido Ter tido Hombridade Falar Não, tá bom Eu toquei na dama Vou mover a dama E perder a partida É assim que Que uma pessoa Correta faria Mas não foi o que fez Mas bem Isso aí talvez seja O menor dos problemas Do Neri No momento Mas isso é um Torneio antigo Entendeu? É E eu falo os nomes Mesmo Torneio Se quiser o Neri Depois Acha ruim comigo Mas igual eu falei Ele tá com Outros problemas Aí pra resolver Mas deixa eu ver Se teve mais algum Comentário Sobre o assunto O Sheridan Que tá aí no chat Até falou Que lembra do assunto Né? É E esse é um assunto Que eu Que eu não esqueço Porque isso aí Me marcou muito Né? Não pela partida Em si Do Gazel Contra o Neri Né? É Pelo exemplo Na verdade Um mau exemplo Né? E eu falei Putz Se fosse comigo O que que eu teria Que fazer? Bem Se eu tivesse Tocar na peça Eu jogaria com ela E perderia a partida E dane-se Se eu tivesse No caso do Gazel Rapaz Eu não sei O que eu ia fazer Eu não sei O que que eu faria Eu ia ter que Respirar fundo ali Porque mano Na boa Se o negócio desse Acontece comigo hoje A minha vontade Se o cara For maior de idade É voar no pescoço dele Mas talvez Talvez não seja A atitude mais correta Sei lá Dá só um No meio Entre o nariz E a boca Aqui ó Exatamente aqui No bigodinho Só um No meio Assim Mas talvez Não seja A atitude mais Correta Né? Dá um Direto aí De direita Bem no focinho Da pessoa Né? Tô falando Talvez o calor do momento Seria o que eu faria Hoje em dia Se fosse maior de idade Né? É do sexo masculino Né? Agora se for outras Se for criança Eu ia tentar Só falar Ô cidadão Aprende a ser decente Ainda Se é jovem Ainda tem conserto Não, mas então Não, mas isso Eu tô contando Uma história passada Que não tem nada a ver Com o episódio Aqui, viu? Senão o pessoal vai pensar O episódio aqui O Jair, né? O Jair tocou na peça E teve uma hombridade De tomar a peça Entendeu? No caso Ele tomou o peão Ele esqueceu da dama Aí ó Ele foi Ele teve uma hombridade Entendeu? Ele preferiu perder a peça Mas fazer o que é correto É assim que tem que ser Tem que ter A pessoa tem que ter culhões Entendeu? Tipo, ele fez exatamente O que é correto Perde a partida Mas não perde a ética Entende? Acho que tem que ser assim Que as pessoas tem que fazer Entende? É melhor você O que que é uma partida de xadrez Comparado com seus valores Entende? Ele fez o correto Perde a partida e tal Eu até achei que ele fosse Abandonar Mas tudo bem, né? É assim que tem que ser, velho Eu acho Então eu contei esse episódio antigo Que não aconteceu Não foi comigo Apesar de que eu tava envolvido Porque eu era testemunha, né? Mas enfim Vamos seguir o torneio, né? Senão a gente às vezes Se perde nessas histórias E aí Bem Vocês viram aqui a sequência Da partida É... Aconteceu isso E eu acabei ganhando A partida Com duplex Sem varanda aqui, né? Então assim Essa partida Não teve estresse Nenhum Só tô Contando Sobre a questão Da regra E tal, né? E... Não, o cavalo por e7 Provavelmente Era mais preciso Mas O meu bispo ali Também ganhou, né? Por ataque, né? Esse bispo Eu também vi Essa possibilidade Além dessa possibilidade, né? Então não tava ligando Pra torre de e1, não Entendeu? E aí assim Acabou a partida O problema dele Foi o principal Foi o cavalo Não jogar E aqui na abertura Um outro grave Problema das pretas Foi É... Foi Não ter lutado Adequadamente Pelo centro, né? Por exemplo Aqui talvez Lances como o d5 Fariam mais sentido, né? Tem que lutar Pelo centro Eu até falo Disso aí Capite? Deixa eu Deixa eu Pulas, a regra é regra Mas um toque Não iria interferir Nada no resultado final Não, tipo Nesse caso aqui Jogando com o Jair Como a partida já tava Já tava Meio que decidida Eu nem ia estressar Se ele tentasse mover Claro, não seria o correto Da parte dele Mas Mas enfim É... Tem a regra de bater no relógio Com a mesma mão Que moveu a peça Tem essa regra também Pulas, indica um site Pra comprar peças E um relógio Pra poder levar pro torneio Estou querendo começar aí Presencial Qual marca eu compro Dá uma olhada no Jadub No site da Jadub Eu acho que tem um comando aqui Exclamação Jadub Deixa eu ver Aí ó Dá uma olhada nesse site Exclamação Jadub Inclusive tem meu cupom lá Entendeu? Cupom Molina Vai ter 10% de desconto É, o Kasparov já fez Uma dessa aí Com a Judite Claro que pegou super mal Pra... Pro Kaspa, né? Então Não siga Não siga o exemplo Do Kaspa, né? Bem, o Kasparov é humano, né? As pessoas erram Eu acho assim Se a pessoa Tipo, ela Fizer isso uma vez na vida E tipo, sei lá Às vezes porque é uma partida importante E tal Tá errado Mas se ela tipo assim Ah, beleza Ela fez uma atitude equivocada Mas depois ela se arrependeu Sei lá Pediu desculpas Admitiu o erro Beleza Você até vai Porque eu acho que errar é humano Sabe? Tipo, é... O problema é que tem pessoas Que são reincidentes em situações O cara erra de um jeito Aí no outro torneio Ele erra de outro jeito Às vezes o mesmo erro, né? Tocar na peça Bater forte no relógio Entendeu? Então é... Tem essas coisas complicadas e tal Tem certos personagens No xadrez brasileiro E também de outros lugares Que o cara é... É tipo... Vamos dizer assim O cara... Ele é frequente nos erros O cara é tipo... Num torneio ele erra Porque tocou na peça E não jogou No outro ele... Ele erra porque Quase quebrou o relógio da pessoa No outro ele erra Porque, sei lá Passou lance pro colega No outro ele erra Porque... Sei lá, é... Fez lance regular E ludibriou Ah, não sei, cara Tem milhões de erros Aí que podem acontecer Entendeu? Assim Se o cara errar uma vez E tipo... E... Por exemplo Se fosse nesse episódio aí Com o Gazel Fosse eu jogando contra o Gazel E digamos que eu tivesse Feito a canalice Eu chegasse Tocasse na peça com o Gazel E moverse com outra E tal Beleza Aí fiz o erro Tal, o Gazel Ia ficar puto comigo Talvez ia até Deixar de falar comigo Por um tempo Mas aí Qual que seria O correto? Digamos que no dia seguinte Eu ia cair a ficha E falasse Putz Eu fui um canalha Qual que seria A atitude de homem Chegar pro Gazel Gazel É o seguinte Ontem eu fui canalha Eu ganhei a partida Na canalice Digamos que eu ganhasse a partida Eu realmente Eu tinha que ter movido Com a peça Que eu toquei Você me desculpe Se quiser Eu até Sei lá Abandono o torneio Por causa disso Sei lá Qualquer coisa assim Ou não abandono o torneio Mas fala assim Chega pra arbitragem Fala assim Olha é o seguinte Eu queria Que tirasse o meu ponto Não sei Alguma atitude de homem Nesse sentido Aí seria o correto E aí não sei Ou talvez Abandono o torneio Fala o Gazel E como vergonha Pelo que eu fiz ontem Eu abandono o torneio Ou sei lá Alguma coisa do tipo Mas no mínimo Um pedido de desculpa E admitir o erro Entendeu? Agora o problema É quando a pessoa Insiste em ser canalha Aí é dureza Tipo o cara erra Não admite o erro E fica lá Martelando na canaliza Aí que é o problema Então é Mas vamos seguir aqui O campeonato